Você é algo assim É mais o que sei, é mais o que pensei É mais o que eu esperava, baby Sou feliz Não, não vá Você é algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava, baby Você é mais o que sei É mais o que pensei É mais o que eu esperava, baby Sou feliz Agora não, não vá Embora não Não sei porque você se foi Tantas saudades eu senti E de tristezas vou viver E aquele adeus Não pude dar Você marcou a minha vida Viveu, morreu Na minha história Chego a ter medo do futuro E a solidão Que em minha porta bate Gostava Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu, gogo Eu, gogo, fujo desta sombra Em sonhos vejo este passado E na parede do meu quarto Ainda está Ainda está o seu retrato Ainda está o seu retrato Não quero ver Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu gostava Gostava tanto de você Gostava tanto Então, vamos lá Vamos fugir Deixe o lugar, baby Vamos fugir Tô cansado de esperar Que você me carregue Vamos fugir E me alope pra outro lugar, baby Vamos fugir Tô cansado de esperar Que você me carregue Pois chega que irá Viva só, viva só Pra onde só veja você, você veja a minha só Viva só, viva só Qualquer outro lugar comum, outro lugar qualquer Viva só, viva só Qualquer outro lugar ou só outro lugar ao sul Onde há do sol meu corpo, nos juntar o teu corpo Nú, 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 nú Vamos fugir Pra outro lugar, baby Vamos fugir Prontear junto ao tobogã Onde a gente escorregui Todo dia de manhã, flores que a gente regue Tô cansado de esperar que você me carregue Uma banda de maçã, outra banda de reggae Você que tem medo de chuva Você não é nem de papel Muito menos feito de açúcar Ou algo parecido com mel Experimente tomar banho de chuva E conhecer a energia do céu Energia dessa água sagrada Que nos abençoa da cabeça aos pés Ô chuva, eu peço que caia devagar Só mole este povo de alegria Para nunca mais chorar Ô chuva Eu vejo queim